Você gostaria de saber como ter a Comunicare na palma da sua mão? Fique comigo que no Comunicare Responde eu apresentarei uma novidade. Olá, eu sou Patrícia Coradini, sou fonoaudióloga e CEO da Comunicare Aparelhos Auditivos. E hoje estou aqui no Comunicare Responde para apresentar a você a nossa grande novidade, o app da Comunicare, o nosso aplicativo que veio para estreitar o nosso relacionamento e melhorar os serviços que oferecemos a você. Através do nosso app, que já está disponível para download em iOS e Android, você pode agendar consultas, você pode acompanhar o status do seu aparelho auditivo enquanto ele estiver no laboratório, por exemplo. Você também pode saber novidades e lançamentos de aparelhos auditivos. Além do que, é possível também fazer compras de acessórios e pilhas. Ou seja, ele veio para estreitar a nossa relação e melhorar a sua qualidade de serviço. E se você ficou com alguma dúvida, nos siga nas redes sociais. Estaremos apresentando mais detalhes dessa novidade. Até lá!